Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o ColapsoCast, podcast do Cabinete do Ócio. Eu sou Rafael Costa e eu vou revelar pra vocês quem é Jair Messias Bolsonaro. Ele é imbroxável, ele é imorrível, ele é incomível e ele é imbecil. Eu aposto que vocês não sabiam disso, cara. Eu trago verdades pra vocês aqui. Estamos aqui também com Leandro Jesus Baségio, o Messias do Cabinete do Ócio, lá de Porto Alegre. E aí, Leandro, o que está rolando aí em Porto Alegre? Já começou as aulas aí, né? Pois é, e aí, Rafael, aí, Luizada. Pois é, estamos aqui, né, em Porto Alegre. Já começaram as aulas, cada dia a notícia que está terminando as aulas. Cada dia fecha uma escola porque tem uma contaminação de algum aluno, de algum professor. Então, as aulas começaram um dia, mas elas estão acabando em outra, em várias escolas. O Porto Alegre está na vanguarda, assim, enquanto os outros lugares estão... Começou a vacinação dos professores, em Porto Alegre começou a contaminação dos professores. Pois é. Mas é que aqui o Rio Grande do Sul também sabe que tem algumas vantagens, né? Tem, por exemplo, o senador, tipo, o Reis, que é um cara de vários conhecimentos. Representando o Estado, sim. Representando o Estado. Então, assim, acho que está tudo dentro dos conformes, né? Nada de novo no front, pra falar a verdade. Tá tudo de acordo com o script. A gente também aqui, fazendo parte do Gabinete do Ócio, tem o Leonardo Santos, lá de Chapecó, no Oeste Catarinense. Que ele vai dizer pra nós o que está rolando lá. E aí, Léo? E aí, rapaziada. Tudo bem? Um salve pra todo mundo aí. Bom, por aqui hoje eu acordei com uma notícia boa, né? E descobri que eu vou poder... Que eu consegui agendar a vacinação da Covid-19 pra sábado, né? Então, já estou preparando meu look aí pra tomar vacina. E preparando pra virar jacaré já. Já estou deixando umas coisas meio que umas bacias aqui por casa. Estou tentando... Pra se hidratar, sim. Pegar uma piscininha de mil litros, deixar na sala ali, né? Vai que precisa. Solzinho, pegar o solzinho da manhã. Mas por aqui é isso. Fiquei feliz, né? Até ontem não tinha nenhuma esperança de receber a vacina. E hoje eu acordei com essa notícia. Então, hoje eu trago notícias boas aqui do Oeste, né? O governador vai vacinar... Diz que vai vacinar todos os professores, né? E eu achava que os professores do ensino superior iam ficar pro final. Mas foi possível agendar ali. Eu entrei e saí da prefeitura, botei meus dados. Botei a minha área de trabalho e já consegui agendar pra sábado. Então, estou na expectativa. Espero chegar lá e ter vacina ainda, né? Não chegar lá e... Chegar na meia hora, acabou. Opa! Fica pra outra hora. É a notícia que todo mundo quer ouvir, né? O dia da sua vacinação. Não, é isso aí. E a segunda dose, como é a AstraZeneca, é pra daqui a três meses, né? Então, vamos ver. Esperar que tenha pra daqui a três meses. E hoje aqui, reforçando o gabinete do ósseo, tem mais um vacinado aqui. Que é o Cris Castro. Que veio aqui reforçar na nossa conversa hoje, né, Cris? Eu também me vacinei, eu sei que tu tá vacinado. Real, oficial, semi-jacaré, pelo nosso digníssimo Instituto Pirocruz. Opa, perdão. Fio Cruz. A gente tá vivendo uma crise semiótica, né? Um terraplanismo semiótico, né? Então, enfim. E por aqui no município, Cachoeirinha, também pouco, né, de novo no fronte. Estamos nos municipais em campanha salarial. Há um ataque à Previdência. Estamos tentando barrar em segunda instância na Câmara, né? E há o retorno às aulas também, né? Absolutamente arbitrário. Enfim, temos uma merendeira em Gravataí que veio a óbito, né? E a escola ainda não fechou, né? Então, a gente tá em intensa mobilização por aqui. Imagina se o nosso problema fosse só a Covid, né, cara? Rafael. Foi. Não, agora que o Cris falou, eu também ia cometendo um erro aqui, me esquecendo de dizer que aqui em Porto Alegre a Previdência também tá sob ataque ferrenho aí do Melo e da sua turma, né? E provavelmente vai ser votada aqui em primeira turma essa reforma, que é, assim, um massacre. Para as professoras, por exemplo, aumenta em sete anos o trabalho. Então, é um troço absurdo, assim, não tem nem regra de transição, né? Pega todo mundo num talagaço. No fim, a Covid é o menor dos problemas da galera, assim, né? Pois é. É só mais um detalhe dentro da desgraça, né? É só mais um. E, gurizada, esse vai ser o nosso programa número nove, né? Isso significa que o próximo episódio é o número dez. Não sabemos, né? Há dúvidas sobre isso. Não, é. Esperamos que tenha mais um episódio. E tem pensado aí promoções especiais. O gerente vai fazer promoções especiais aí pro episódio número dez. Vai revelar agora, Léo? Ou a gente deixa pras redes sociais? Não, acho que dá pra... Vai ter coisa... Vai ter sorteio aí, né? Sorteio não é... Não pode falar sorteio porque a caixa econômica não permite... É... Como é que é? Concurso cultural. Ah, muito bem. Concurso cultural. Vai rolar. É, se tu... Chega lá no Instagram do Colapso, arroba castecolapso, e aí essa semana aí a gente vai soltar esse concurso cultural? É isso? É um concurso cultural. Precisa dar like, precisa curtir, precisa compartilhar. Essas ações de cultura, aí tá concorrendo. Legal, é isso aí. É só ficar ligado. E a gente vai pro nosso assunto de hoje, que é o seguinte. O ano de 2013 foi marcado por mobilizações populares em todo o Brasil. Mobilizações que não eram vistas desde 1992, da época do impeachment de Fernando Collor. Uma nova forma de agir e pensar a política aflorou naquele momento e foi violentamente sufocada. O Black Block, tática de rua muito vista em outros países, desembarcou no Brasil apavorando a polícia, os governos, a mídia e a classe média. Hoje conversaremos com Isadora Stensler, jornalista, fotojornalista e pós-graduando em Direitos Humanos, que vai conversar com a gente sobre esse assunto aí. Isadora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. E se tu quiser usar esse tempo pra te apresentar melhor, falar mais disso. Novo salve aí o pessoal, então, no gabinete do ócio. Bom ficar esse tempo aí com vocês, trocar essas ideias. Diferente de vocês, não tô nem vista da vacina aí o pessoal se agendando já, puxando aí o assunto que vocês estavam falando. Ah, que filé do gabinete do ócio? É, eu tô vendo, né? Acho que quem é do gabinete tem fila preferencial, né? Mas, então, foi de 2013, né? Na época, eu era graduando de jornalismo ainda, e eu fiz uma pesquisa, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, e um livro e reportagens sobre a tática black bloc. Então, eu fui para as ruas, estudava lá no interior de São Paulo, e comecei a acompanhar, né, de 2013, e acompanhei por dois anos. De 2013 a 2015, e deu uma grande mudança aí até no tipo de pauta que estava na rua, né? Houve ali um sequestro do tipo de manifestação que estava rolando, mas, paralelo a isso, tinha o black bloc, que ele claramente não foi entendido, sobretudo pela grande imprensa, ou foi entendido, mas não quis ser explicado pela grande imprensa, né, como acontece em muitas faltas. E aí, hoje, a gente vê muito, a galera fica tentando linkar todo esse movimento bolsonarista, essa ascensão da direita, com 2013, né? Sempre, ah, então, tem uma galera até que culpa, de se não tivesse 2013, nós não estaríamos nessa era bolsonarista, né? O que, na verdade, não tem nada a ver com a situação, porque são momentos diferentes, né? E aí, falando especificamente sobre a tática black bloc, você encontra nela, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas tiveram de lidar e entender esse tema era o fato de eles serem completamente heterogêneos, é lidar com a falta de liderança para a imprensa, por exemplo, que sempre busca aí uma voz, né? Sempre tem que ter um representante, sempre tem que ter uma pessoa que vai falar pelos outros. E na tática black bloc, você não tinha isso, era muito comum colar nos protestos, e aí a galera fazia uma rodinha e um começava a falar, olha, eu falo por mim e não falo pelo movimento. Aí aparecia um outro cara que nem conhecia o outro, mas que estava agindo daquela forma pelo fato de ser uma tática, né? É um modelo de se comportar em um protesto, e que eu acho que hoje está fazendo muita falta ainda, né? A galera costuma olhar os exemplos que a gente tem em outros países, desse tipo de ação direta, e diz que deveria ter no Brasil também, né? Mas no Brasil, quando teve, eles foram completamente esculachados, esculachados, não foram ouvidos, e as vidraças quebradas eram muito mais protegidas do que a vida daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras que estavam ali lutando. Então, a grande metáfora aí de você quebrar uma vidraça, de você ser uma tropa de choque, né? Entre mil aspas aqui do povo, né? Se propõe aí fazer esse embate direto com a polícia, também não foi entendido. Foi, na verdade, muito rechaçado pelos grupos que aí começaram a pedir sem violência, né? E esse teor todo pacífico que eles tentaram mostrar se transformou num espaço muito propício para que esse movimento inteiro fosse sequestrado. Então, acho que faltou aí um pouco de se entender o que a Tati, que eu acho que até hoje tem muita galera aí que também não entende, ou não quer entender, não é uma questão de concordar, né? Ou não, né? Mas é uma questão, acho que, de entender esse movimento que ele veio aí novo, ele apareceu sendo novo no Brasil, não completamente, mas a estética dele foi muito nova para aquela época, né? Que a gente tinha muito mais em outros países. E aí eu fiz, então, esse acompanhamento, desse resultado aí surgiu o livro, né? O nome do livro é Filho do Estado. É uma reportagem que eu escrevo em primeira pessoa, ele é no estilo de jornalismo literário, em que eu coloco até o quanto essas percepções de realmente não saber o que era, e durante o livro eu vou colocando esses descobrimentos do que é a tradição, como ela funciona, essas bases anarquistas também, que se perderam muito nas narrativas midiáticas e tentavam fazer uma... Eu lembro de uma reportagem da Folha de São Paulo que, como que é um black bloco, né? Eles fizeram um infográfico de um cara e de uma mina, e aí, normalmente, tem tatuagem. Eu achei isso muito bizarro, assim, normalmente é vestido preto, tem tatuagem, tem mochila, assim, tem não sei o que, assado, assim, muito bizarro. E sem faltar, né? Aquela entrevista do Carilli, ou enfim, né? Com uma galera supostamente da Tática e outras histórias, assim, bem bizarras que surgiram e que tentaram desenhar o que era a Tática Black Block, mas, assim, não tinha nada a ver, né? Com o que era. Sim, na Zero Hora, o jornal do Rio Grande do Sul também tinha um infográfico, assim, como é um black block, uma camisa na cara, mochila, um vinagre, como se fosse, né, um bicho. Mas, Isa, como é que aconteceu essa tua aproximação com os membros da Tática, né? Como é que... Pra tu escrever o teu material, né? Como é que rolou isso? Então, né, eu comecei... Olha só, né, quando começou 2003, esses protestos, eu tava em São Paulo fazendo um curso de jornalismo ambiental. Era um curso extra que eu tava fazendo. E ainda era uma noite, eu tava recebendo uma... Olha só que loucura. Eu tava fazendo um curso de jornalismo ambiental e daí eu tava escrevendo uma reportagem sobre mulheres no skate, né, à noite. E aí um amigo me mandou uma mensagem. Isadora, me fala que tu tá na Paulista. Aí eu... Mas eu nem tava acompanhando, nem sabia o que tava rolando e a Paulista pegando fogo, né? Então era o início dos protestos pelos 20 centavos. E eu comecei a acompanhar. Então eu comecei a partir, então, e nesses atos, aí eu comecei a reparar essa galera que se vestia de preto, normalmente na frente, que se grudava e que fazia um embate mais direto com a polícia. E que começava também a quebrar algumas coisas, né? E aí você tinha de um lado uma galera com as bandeiras dos partidos, e tinha esse discurso sem violência, sem violência. Isso gerou muito conflito. E eu ainda não tava entendendo o que que era essa galera ali, de preto. Aí depois começou a sair esse nome, né, tá? Acho que é o Black Dog, que eu comecei a tentar entender. E o ponto crucial que foi pra me aproximar mais e que eu escrevi o livro foi que houve um protesto que foi organizado, né, por membros da Tática contra a revista Veja, né? Então teve lá a concentração no Largo do Batata, e de lá eles foram até a sede da revista Abril por causa de uma reportagem, né, horrível que a revista tinha tinha feito sobre a Tática. Cheguei lá, eu tava na intenção de conversar já com essas pessoas. Aí eu cheguei perto de uma galera e comecei a tomar uma ideia e aí deu, tá, mas por que que vocês estão aqui? Por que que é essa roupa preta? A gente teve umas perguntas bem básicas e que eu também não entendia nada. E aí uma galera, ah, a gente tem que falar saúde e educação. E deu, ah, cara, mas isso é um protesto contra a Veja, saúde e educação. Só que eu fiquei naquela, tipo, não pode ser só isso, sim, mais alguma coisa. E aí, a partir desse primeiro conversa ali na rua mesmo com a galera, eu já fui vendo o quanto não tinha nada de uma organização hierárquica que realmente era um movimento completamente heterogêneo, ou seja, as pessoas ali não se conheciam. E aí o que me chamou muita atenção num momento foi quando uma emissora de TV foi gravar numa entrevista e aí eu vi aquele momento que a galera se juntou numa roda e cada um começou a conversar. E me saltou os olhos um jovem que começou a falar sobre anarquia e falar sobre política de um jeito muito embasado e eu fui atrás dele. Então, aí é com ele que eu vou conversar pra entender um pouco mais. Aí eu cheguei, eu guri, né, cagou pra mim, né, então, assim, ele, não, achou que eu era perdoz, que eu não sei o quê. Aí eu falei, não, olha, eu tô fazendo uma pesquisa, realmente quero conhecer, eu queria conversar mais, eu sei que agora, né, funcionando o processo do ato, não tem como a gente parar aqui, sentar e tomar um café, né, e trocar uma ideia. Então, eu passei todos os meus contratos pra ele, notei no papel, meu nome completo, meu telefone, meu e-mail, meu Facebook, eu falei, ó, me pesquisa e se você me pesquisar e você sentir confiança, vem conversar comigo. Foi como tu escreveu no livro mesmo? Exatamente, né, rolou exatamente essa cena. E ele, e ele realmente fez aí, depois ele veio atrás. em mim, a gente trocou essa ideia. Eu pego, então, pra essa narrativa do livro, do estoque literário, eu uso essa pessoa como um condutor, né, tipo, a história do livro se baseia, então, em cima da história desse jovem, e na época, só depois que a gente trocou muita ideia, assim, eu fui, eu me tinha 14 anos, isso pra mim foi muito interessante, porque ele tinha um puta de um discurso, sabe? E é muito louco ver a evolução que ele vai tendo em dois anos, aí ele fica, tipo assim, ele se aproximando e se afastando da anarquia mesmo, as visões de mundo dele, então, eu vou criando também essa narrativa das visões de mundo de um adolescente que vive na periferia de São Paulo, e tem a casa tomada pelo banco, pela caixa, então, quando ele quebra uma vidraça da caixa, tipo, poxa, a caixa tomou a casa dele, então, tem um valor simbólico muito maior ali, então, vai trazendo todas as narrativas, e ali, além dele, eu fui entrando em contato, eu fui preocupar álcool, eu vim dormir, eu fui preocupado para conversar com eles, e felizmente, eu fui bem recebida lá, porque eu deixei bem claro qual que era toda a intenção, né, eu acho que essa transparência na apuração, ela é muito importante, às vezes, falta de alguns jornalistas, você não troca uma ideia sincera, e você não consegue trazer o material sincero também, eu chegava com tanta sinceridade, o que eu sabia, o que eu não sabia, enfim, era uma conversa, eu falava bem horizontal mesmo, assim, de, depois acabou parecendo até um coleguismo, sabe, de ir tão tranquilo que acabou acontecendo, acompanhar os atos, sempre tinha aquelas cenas, tem que ter um ato que eu passei mal, por causa do gás ativo, mas enfim, aí são histórias mais para frente que são os cuidados, né, durante o, a gente tem que ter cobertura. Gurizada, alguém quer se meter aí na conversa? Isa, foi um momento bem intenso para os jornalistas, né, naquele momento, né, em 2013, teve um caso lá de um cinegrafista que morreu, por causa, eles fizeram toda uma, já estava meio no, no declínio ali das manifestações maiores, né, e teve toda uma, uma mobilização internacional, a função disso, né, como é que tu lidava com essa, essa questão da, da segurança durante os protestos, porque eu lembro quando eu, quando eu estava em Porto Alegre, quando a gente fazia uma espécie de, de registro, assim, em vídeo dos atos, né, tinha uma diferença sempre da imprensa maior, dessa imprensa meio tradicional, que é eles, eles filmam sempre do lado, de trás da polícia, né, e o teu livro é todo o oposto, né, quer dizer, é sempre ou do lado, ou, né, conjuntamente com a manifestação, isso sempre é, acaba tu te tornando um sujeito ali também, na manifestação, né, como é que foi esse, esse processo, né, de se sentir ao mesmo tempo registrando, fazendo teu TCC, e essa adrenalina toda, né, de estar participando daquele momento, e respirando o caso lacrimogêneo, vindo, né, é, né, e tu era uma jornalista ali, no que os jornalistas estavam sendo, também era, jornalista era uma espécie de, de manifestante de segunda categoria, assim, não, tu não tá manifestando, mas tu tá, tu apoia, no fundo tu apoia essa galera, né, como é que foi esse, essa relação? E até nessa época aí, que veio muito à tona o Mídia Ninja, né, porque eles começaram a fazer, aquelas coberturas ao vivo, né, no celular, então, que veio até, a galera do Faro do Eixo, foi pra Roda Viva, assim, tipo, mano, ninguém imaginava que o Faro do Eixo, já tá no Roda Viva, então, 2013 acabou proporcionando, até esse tipo de, de cena, mas era, quando eu comecei a ir, eu ia no protesto e tal, e nas primeiras cenas, teve, foi em Campinas, eu primeiro fotografei atrás da polícia, né, isso se dá uma certa segurança, só que você tá atrás, só que isso faz com que você não veja a história completa, aí você tá contando, é, a narrativa, a história, a partir da polícia, então, quando uma pedra vem, você fica, nossa, meu Deus, por que que estão pegando uma pedra? Tipo, você tá atrás da polícia, atrás dos escudos da polícia, e você fica abismado por causa de uma pedra, mas quando você sai dessa proteção, atrás da polícia, porque você faz uma imagem, e você vai em direção, e fica atrás dos manifestantes, aí você vê cara jogar um bala de borracha, tipo, um casa quimogêneo, então você vê a disparidade do tipo de violência, né, e isso é muito diferente pra narrativa, isso faz uma diferença enorme, até em 2014, já nos processos da Copa do Mundo, eu lembro que teve um momento muito claro, que era a equipe do povo, né, lá em cima, num espaço fechado, fazendo imagens, e jornalistas alternativos, né, ou de mídias independentes, que acompanhavam mais de perto, então o rechaço era muito claro, você passava do lado da polícia, você falava que era imprensa, eu, por exemplo, que era estudante, não estava vinculada a nenhum local, né, nenhum lugar, então não tinha um crachá, não tinha, mas eu era imprensa, eu estava fazendo um registro documental, e aquilo pra eles era, não, qual era a garantia de que eu realmente era, eu estava ali, tanto um sujeito, um manifestante, como qualquer outra pessoa, e até pra acompanhar o livro, e pra trazer essa energia da tática Black Block, eu me visto um dia de preto também, né, pra acompanhar a tática por dentro, então, que foi no 7 de setembro de 2013, que foi chamado Tempo Negro, né, na época, e teve uma galera, assim, a tática, uma galera se juntou na tática mesmo, lá na Paulista, quando começou o ato, e a gente foi em direção à Câmara de Vereadores, foi uma baita caminhada, e ali eu estava, eu estava com a minha câmera, mas eu estava ali também, de preto, então, não adiantava falar que era uma jornalista, eu estava na estética, exatamente igual às outras pessoas, né, e se você quebrou ou não quebrou alguma coisa, porque a grande preocupação da polícia é o fato de quebrar alguma coisa, isso é, meu, se você quebra algo, é terrível, mas se você tira o olho de alguém, como eles fazem, com as suas balas de borracha, parece que não é tão cruel assim, né, e eu até nisso tudo, eu lembro que teve um momento, de forma que eu passei mal, que o que aconteceu, da Câmara de Vereadores, começou os ataques ao prédio, ao patrimônio ali, então já veio toda a defesa da polícia, né, de proteger aquele prédio, e eles vieram para cima, e jogaram muito, muitas roupas, de gás no quilombo, até de helicóptero, e aí a gente saiu correndo, só que pegou uma escada, e eu fiquei bem atrás, e isso me deu uma falta de ar, eu fiquei muito cansada, e eu fui subindo, e eu fiquei muito atrás, mas todo mundo já estava chegando, na Praça da Sé, e eu estava bem longe, e essa cena não saiu da minha cabeça, porque quando eu olho para o lado, eu vejo uma barraca, uma criança, só com a cabecinha assim, para fora da barraca, e a família do lado lado, e eu olhei aquilo, e eu fui fotografar, só que no que eu fui clicar, caiu uma bomba, defeito moral, e aquela criança, fecha o olho de um jeito, e eu travei, porque eu queria pedir ajuda, para alguém, eu queria dizer, tem uma criança aqui, mas eu não podia pedir ajuda, para o país, porque ela não ia fazer nada. Viu, Isadora, esse trecho que tu contou agora, eu acompanhei no livro, e eu achei ele, bem interessante, assim, porque o personagem ali, o Tu, digamos, o eu que está ali, sendo, participando da narrativa ali, ele meio que, que toma, no começo assim, está acompanhando a manifestação, uma jornalista acompanhando a manifestação, e meio que tentando entender, então assim, em alguns momentos, aquela jornalista acha, meio sem sentido, aqueles gritos, a pichação, a violência, e aí na hora que, aquela jornalista vê a criança, a barraca, e a bomba e tudo, pô, mas o pessoal morando na rua, morando em barraca, e aí aquela personagem ali, meio que entende o porquê de todo, toda a raiva, de todo o ódio ali, que estava, estava acontecendo, né, e aí, isso foi uma coisa, um recurso que tu usou para a narrativa, ou isso aconteceu contigo mesmo, era uma visão que tu estava tendo, e aí tu só transportou isso? Não, isso aconteceu comigo mesmo, eu fui, porque quando eu comecei, então, eu nem mesmo, do livro trazer, todo esse, esse simbólico, de alguém que realmente não entendia o que isso era, né, eu comecei a acompanhar a tática, naquele frenesírio, tentar conhecer, eu nem imaginava que eu era uma pesquisa de dois anos, que foi o que acabou acontecendo, mas eu queria descobrir e entender, enquanto eu não me associava, eu continuava, então, me propor aí, aquele set de setembro, vestida, como na, na, na farmácia estética da Tática Bike Block, né, foi uma proposta que eu me coloquei, para tentar entender realmente de perto, então, eu olhava assim, de um lado, uma galera atacando uma vendinha, eu vi uma cena assim, eu fiquei, cara, por que atacar uma vendinha? Eu acho que, beleza, eu acho que o simbólico de atacar um banco, ok, mas aquela vendinha, por quê? E aí, eu ficava questionando, o Muri, que eu estava acompanhando, por que que estavam fazendo aquilo, como é que funcionava, então, até então, eu procurava que ele me respondesse, porque eu não tinha ainda uma opinião formada, e eu deixo transparecer isso no livro, até, esse livro, ele foi apresentado no Congresso Internacional do Jornalismo Investigativo, e aí, até fui questionada lá, se eu não me deixei seduzir, pela, pelo meu, pela pessoa, pela pessoa que eu estava acompanhando, se não me deixei seduzir, se isso não influenciou, um pouco, na apuração jornalística, né, e eu falei que, que acabou acontecendo, mas que eu deixei isso muito, muito claro, sabe, de que realmente, esse livro, ele tem um lado, ele não é um, não está se vendendo, dentro da ideia de que é uma coisa imparcial, que são dois lados, não, é um livro que ele tem um lado, que ele traz uma história, e uma visão, com um recorte muito, que é daquele jovem, a partir da visão dele, tanto da tática do black block, das coisas que estão acontecendo ao redor, e de uma jornalista, tentando entender, essa cena inteira, enquanto, essa vida toda está acontecendo, então, eu procuro deixar isso bem claro, porque eu trago essas cenas, e foi até por isso, que eu utilizei o recurso, da narrativa em primeira pessoa, que eu conseguisse trazer um pouco isso, até quando eu comecei a escrever, pensei muito, sobre a questão da narrativa, e me questionei, se, talvez, em terceira pessoa, ficasse mais claro, a escolha do recurso, em primeira, foi, quando eu me senti mais confortável, de tratar o assunto mesmo, para trazer, esses detalhes, assim mesmo, de quem não entendia, e que começou a entender, a partir desse tipo de configuração. Pois, Adora, olha só, não, eu também, eu li, e o livro é muito interessante, né, parabéns, assim, pela escrita, porque a gente vai se envolvendo, na verdade, com a história, e aí, também tem aquela parte, quando a gente fala, do descobrimento, que o Guri tem, a respeito da política, das coisas, a situação com o professor, o professor, mas ele vai conhecendo, o sucesso anarquista, e é muito interessante, ele é, de fato, um personagem sedutor, também, que é difícil, tu não, compartilhar com ele, né, os anseios, e desejos dele, mas, aí, de uma maneira geral, porque tu conheceu outros, também, participantes, da tática, e tudo mais, e aí, tu pudesse dar um panorama, mais ou menos, do perfil, porque ele era um caso, né, mas, como eram os outros participantes, da tática, também, se eles tinham histórias semelhantes, e tal, porque, uma coisa que é interessante, né, na história do Guri, é que ele tem, muitas situações de mudança, pelo cotidiano dele, de ser um cara da periferia, e tudo mais, e isso, muitas vezes, tu pode ver um paralelo, até, com a situação do crime, muitas vezes, o cara que entra no crime, ele também tem essa relação, com a polícia, ele tem outro tipo de descobrimento, enfim, isso aí foi uma analogia, que eu fiz aqui agora, mas, a pergunta é mais ou menos, nesse sentido, do perfil desses caras, quem são esses, né, adolescentes, ou jovens, que estão participando? É, o perfil, ele é, é muito longo, porque, diferente do que a Folha de São Paulo, tentou fazer com seus infográficos, com dois jovens, tatuados, e, usando o peito, com um estilo meio punk, tinha uma galera que era professor universitário, tinha uma galera mais velha, então, tinha, não eram só adolescentes, voltados, sua vida, né, e não eram só apenas pessoas da periferia, até porque, inclusive, tinha pessoas que participavam da tática, que não sabiam nem o que era a tática do Black Block, que não tinham nem conhecimento básico da anarquia, ou mesmo da política de gente, tinha muitas pessoas que elas viam muito pela emoção do momento, elas queriam descontar aquela raiva delas, através daquela performance, se fazer esse ato, né, de poder com o todo, eles eram, ele não se tornava mais o indivíduo dele, ele era o coletivo, então, no coletivo, ele podia contar aquele ódio dele, com, naquela ação, e fazia, mas, muitas das pessoas, até nem tinham esse conhecimento, tanto que foi o que eu percebi, quando eu comecei a apurar o caso, a tática lá no Barco do Batata, em São Paulo, que o pessoal me falava que estava lá pela saúde e educação, assim, pra eles que podia ser, mas aquele era um ato contra a veja, mas eles estavam ali pela saúde e educação, sabe, eles também estavam no estereótipo de, do Zaro Preto, né, que é o principal símbolo ali da tática do Black Block, mas, claramente, eles não tinham uma outra base política, claro, existiram muitos jovens, que acabaram, é, buscando uma base política, a partir daquilo, conseguiram entender um pouco a mensagem, ou aquela mensagem chamou a atenção, então, por que eles estão quebrando? Por que essas palavras de ordem? Então, tem uma galera, que a partir daquilo, que entrou naquela coisa como uma onda, uma euforia pra participar, mas que acabou se politizando depois, agora, não era todo mundo, é por isso que é muito heterogêneo esse movimento, então, não dava colocar todo mundo num saquinho só, esse personagem que eu cobrei, sim, ele tem uma história, que como se disse aí, é realmente sedutora, é um tipo de história que merece ser contada, por isso acabei contando ela, não que outras ondas não mereçam, obviamente, mas é uma história que, ela traz todo mundo, na vida dele, tem todos os simbáticos, que conseguem conversar, com toda aquela situação, tem outras histórias, que com certeza também eram bem interessantes, mas elas não vinham de uma pobreza, existiam pessoas ali de classe média alta, pessoas que, na verdade, que assistiam pela polícia, tinha até como sair, sabe, não tinha tanto receio, ou a gente estava ali só para progredir o movimento, e quebrar alguma coisa, sem serviço, então não tinha como, não tem como se classificar, e dizer, ah, eles são assim, e é até bem louco, tem uma reportagem da Folha, eu dedico um capítulo para falar um pouquinho sobre, para fazer uma crítica de mídia, e aí tem uma matéria aí, da Folha de São Paulo, que dizia que o pessoal estava pagando, ou que o bloco, assim, era uma coisa absurda, como tentou encontrar, quem mantinha, o que podia acontecer, que talvez três pessoas, ou quatro, um grupinho ali, ganhasse alguma ganha de alguém, não sei, ou não, mas enfim, é aquele grupinho, não era o todo, então acho que essa foi a grande dificuldade, que a imprensa e outras pessoas tiveram a entender, porque eles são heterogêneos, eles não são iguais, são com perfis completamente diferentes. Cris, quer falar alguma coisa? Sim, primeiro, eu quero parabenizar, a Isadora pelo trabalho, estou lendo o livro, e ali eu vejo, um sujeito comunicacional, que se constitui durante o processo, de produção, enfim, investigativo, e à medida que os eventos vão evoluindo, o curso da narrativa, nesse sentido, a gente tem hoje, com um determinado recuo histórico, uma espécie de culpa cristã, de determinados setores da esquerda liberal, que olham lá para julho de 2013, como se fosse uma reedição do 11 de setembro latino-americano, chileno, uma reedição brasileira, responsável pela transição conservadora, quando que tu tinha a convocatória, que era majoritariamente de esquerda, aqui a gente tinha uma composição do bloco de lutas, que era um dos movimentos sociais, frente quilombola, a frente autônoma, vinham os sindicatos, enfim, e depois o Comitê Popular da Copa também, discutindo a utilização do espaço público e sua gestão, a questão da ocupação geopolítica do território dos, abre aspas, indesejáveis, uma presença ostensiva do aparato de repressão, e surgindo, a partir das mobilizações, das jornadas de junho, que a gente se observa, um novo paradigma de monopólio do uso da violência pelo Estado. Então, eu queria saber, assim, de ti até que ponto não é um grande espantalho jogar na vala comum, digamos, do protofascismo, esse movimento que surge, que, digamos assim, ele encontra um clímax, uma narrativa aristotélica, ele encontraria um clímax em 2013, mas ele já vem sendo ajustado antes, pelo menos aqui em Porto Alegre, e em janeiro já tinha mobilização, já teve uma situação que houve uma mobilização em frente à prefeitura antiga, que tinha a derrubada do tatu da Copa, e houve uma repressão ali sem precedentes. Eu lembro que houve um episódio que uma companheira foi puxada para dentro da prefeitura pela guarda municipal, veja bem, a guarda municipal, que originalmente foi pensada para ser uma guarda patrimonial, mas aí ele estava cumprindo o papel de aparato repressivo. E hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem o cinema do Democracia em Vertigem, que ele traz isso, o subtexto que está ali é que o responsável pela acessão do proto-fascismo, ou disso que a gente ainda não tem nome, e que as categorias históricas não dão conta, porque regimentam elementos de várias coisas, tem uma linha chilena, tem uma base de sustentação social, dessa ideologia de governo que é fascistizada, mas talvez não surgiu ainda a análise, a gente não sabe do que chamar, enfim, né? E pego aí o documentário da Petra Costa, aliás, que era uma grande cineasta, o Homem H. Vota, fabuloso, sempre gostei dela, mas aí traz essa questão assim, de colocar esse espantalho nos fenômenos de 2013, e principalmente porque tinha essa figura do Black Block, que aqui era uma novidade até para nós, do âmbito do campo libertário, anarquista, que era essa figura que entrava e saía monolítica, e que tinha a roupa preta, enfim, e eu me lembro que o Lazier Martins falando no Jornal do Almoço, os mascarados anarquistas, e depois houve uma companheira do teatro aí que até fez uma esquete, né? Os anarcados mascaristas, né? E que houve, acho que numa das notas públicas da Federação Arquista Gaúcha, perguntaram para nós e a companheira falou, olha, se vocês vestem de preto, olha, a gente se veste como dá. Tudo é, a maioria é professora, a maioria é salariada, né? É o que está em liquidação. Então, eu queria saber de ti até que ponto tu acha que não é um espantalho criado, enfim, qual é a tua visão a respeito dessa satanização, digamos, de 2013? Pois é, o que vem se criando, então, essa ascensão da extrema-direita tem se buscado achar um algoz, ou onde começou, né? Onde quem seria o grande culpado? Se colocou, então, como se usou o termo bala comum, né? Não se encontrou em 2013 essa bala comum, porque esses movimentos foram o quê? Sequestrados, só que eu acho que essa é a grande visão que se tem que ter, porque começou em 2013 pelos 20 centavos, só que você teve uma onda de protestos que depois, esses 20 centavos, ele emergiu para um movimento que era contra a Copa em 2014, já era uma outra coisa. Em 2015, a gente já tinha um impeachment, que era uma outra coisa. Então, a partir de 2015, você não, os movimentos de 2015, eles não conversam com 2013. Não dá para se dizer que a atual dessa culpa foi 2013. Desculpa, Isadora, desculpa. Não, agora que você falou nisso aí, o povo do impeachment de 2015 estava tudo vendo o jogo da Copa. Exatamente. Eles não estavam na rua de momento, né? Exatamente. só que eles encontram nessa rua um campo perto para eles também, onde eles começam a tomar espaço. E eles ocupam espaço exatamente porque as pessoas começam, acho que, a pedir, é uma visão bem simplista, talvez, que eu tenho, menos violência. Quando o Tachy Kabeck bloque sai, esses espaços, é muito mais fácil outros grupos sequestrarem eles. O mais incrível é que essas pessoas que sequestraram, elas se tornaram até muito mais violentas, permitiram, através das ideias que elegeram, que a violência de Estado se tornasse muito mais, muito mais forte e muito mais progressiva, né? Até citando quando teve a caravana do Lula, por exemplo. Eu fui cobrir a caravana em Chapecó. Eu fui fazer uma fotografia ao lado, porque tinha quase o muro de Teli que se tinha lá, assim, de um lado, eram os apoiadores do Lula e do outro os apoiadores do Bolsonaro. Então, eu fui fazer uma foto do lado dos apoiadores do Bolsonaro, porque a cavalaria estava por lá. E no que eu fui fotografar, o cara simplesmente veio na minha direção, começou a me empurrar e falou, você não é daqui, sai daqui. Eu falei, não, eu sou post-jornalista, estou trabalhando. E a polícia em cima do seu cavalo, o policial, jogou spray de pimenta na minha cara, sabe? E o mais engraçado, engraçado não, foi muito horrível, mas chama a atenção que eu fui ajudada pela galera do lado do Lula e me bebedaram uma bandeira do PT de vinagre. Aí tem até uma foto que eu estou limpando o rosto na bandeira do PT, né? Mas essa violência, então, ela se tornou bem mais forte entre as pessoas e permissiva, porque quem que a polícia ataca? Hoje você tem as suas barbáries também dentro da própria conservadora que foi para a rua. Nesse momento ali que foi vista do Lula Chapecó em que existia esse lado bolsonarista, eles também estavam utilizando de violência. Teve um momento que eles estavam atirando fogos artifícios na direção das pessoas. Parecia que a cavalaria do Estado, do Estado democrático de direito, ela fazia uma defesa deles, daquele movimento, daquelas pessoas. Uma situação em que eu precisei pegar de uma criança indígena passando pela rua e eles estavam atirando pedras. Então, eu peguei aquela criança e saí correndo porque naquele momento ela podia correr um risco, todos estavam correndo risco e a polícia que estava ali não fazia nada. Então, eu acho que pensando toda essa situação é muito complexo você colocar a culpa ah, foi em 2013, ah, foi em 2014, ah, foi em 2015. A gente tem um N fatores existem construções históricas, todas as coisas são resultados de construções históricas que não nasceram da noite por dia. O bolsonarismo não nasceu da noite por dia. Ele é um movimento que está aí e que estava muito antes da própria imagem do Bolsonaro que estava crescendo entre nós. Essa ascensão do conservadorismo não veio do nada. Só que eu acho que dentro da própria esquerda, a esquerda mais libertária, faltou um pouco mais de organização para conseguir, porque eles também foram disseminados. claro, a violência do Estado ela é completamente dispare, ela é muito maior. Então, chega um momento que você também se enfraquece. Mas eu acho que o que precisaria não é aquela coisa autocrítica, não, eu acho que faltaria mais é uma grande organização dessas esquerdas libertárias, não falo nem da esquerda mais tradicional, da esquerda libertária mesmo para conseguir manter. claro que ia ser algo de ataque, ia, muito mais, terrenho, né? Mas é uma alternativa que eu vejo. Talvez pode ser uma visão simplista, mas é uma alternativa que eu imagino. Isadora, olha só dentro disso que você ia falar, em que medida você percebeu, porque você acompanhou os movimentos por dois anos, você percebeu que naquele momento teve uma violência no Estado e o Estado era um governo de esquerda, teoricamente, no poder, certo? E esse Estado foi repressor porque tinha interesse da Copa e tudo mais. Em que medida isso aí abalou para que depois mesmo em 2015 como em 2016, quando a esquerda que estava no poder, precisou desses movimentos mais populares para ir para frente e aí houve um abandono total e aí os caras que estavam assistindo os Jogos da Copa estavam na rua lá em 2015, 2016, como é que foi dentro do momento que tinha repressão do Estado? Cara, é só você ver a lei antissemorismo, que é a Dilma que sancionou, cara, essa lei foi completamente absurda. Eu lembro que logo depois que ela foi sancionada, essa lei, teve um ato em São Paulo que a polícia usou um nome desse tipo de ação que eles fazem, mas eles cercam, fazem ao redor, então eles deixam os manifestantes todos em um bolinho assim e eles cercam ao redor, sabe? Então foi muito mais violenta e ela conseguiu enquadrar muitas pessoas, sendo que foi criado um inquérito Black Box lá em São Paulo, por isso que todos se enquadraram nessa lei do antiterrorismo e aí quem colocou isso em volta foi um governo da esquerda, né, da esquerda, a gente sabe que tentou suas críticas ao PT em relação a ele ser de fato esquerda, mas é um governo petista que fez isso, né, em que você abalha mais a pressão aos movimentos, aí depois quando precisou dos movimentos na rua, esses movimentos não podiam ir na rua porque quando vai ao poder o Estado sempre do seu lado mais conservador ele depende como é que eu vou falar agora a expressão ele protege muito mais esse lado conservador do que o outro então quando a esquerda precisou desses movimentos na rua a lei de terrorismo barrava eles ou perseguia eles mas quando os conservadores as pessoas da família de bem com suas roupas verde e amarela pedindo intervenção militar ou que voltasse a ditadura que são crimes aqui no Brasil para se fazer esse tipo de situação não se via terrorismo ali elas eram muito bem conduzidas então vem muito além de simplesmente quem está ali no poder e quem está governando a gente tem toda uma estrutura política acho que 2013 começou com esse desejo de uma reforma política de fato mas não uma reforma política que virasse uma guinada direita 2013 começou com um fim de seta não tinha nada nem pensava numa revolução só queria que baixasse o valor do transporte só queria ir para a rua naquele momento se tornou o grande desejo ir a fazer uma mudança parecia que ia acontecer alguma coisa não tinha saber o que ia acontecer mas esses momentos não foi culpa de 2013 não foi culpa de 2014 em 2015 a história ela é muito mais longa muito mais antiga teve muitas pessoas trabalhando em bastidores aí para a gente ter essa essa conservadora que a gente está vivendo hoje para hoje a gente por exemplo não tem nem vacina né para conseguir se imunizar eu queria fazer um comentário até para a gente tem um monte de coisa engasgada de 2013 na verdade né eu não tenho uma resposta assim rápida mas eu tenho algumas questões que me incomodam nessas leituras meio simples assim de que foi o começo da ascensão da direita né eu acho que tem uma questão que sempre me chamou desde aquele tempo né porque assim eu participo de manifestação contra o aumento da passagem desde 2002 inclusive quando eu conheci o Rafael né então assim tem um histórico de mobilização tem um calendário na verdade em Porto Alegre de mobilização contra o aumento da tarifa que é antigo né antes de mim continua até hoje né e com muita dificuldade de conseguir vitória né a gente sempre perdia na rua né mas sempre estava na rua né e eu me lembro que 2013 foi logo no começo do ano estava muito distante de junho ainda teve uma manifestação enorme em Porto Alegre contra o aumento da passagem da tarifa da passagem né como se fala no Rio Grande do Sul e e aquilo ali meio que criou uma espécie de uma referência assim pro Brasil de que que dava pra massificar a coisa né e aí tem uma uma questão que parece fundamental pra entender esse contexto de 2013 pra cá é que a rua se tornou um palco de disputa né porque eu acho que essa foi o que o grande que pegou a direita a esquerda mais institucional né que estava no poder naquele momento meio de surpresa assim teve uma galera que era meio por fora disso né ou até dentro desses setores que apoiavam o governo que faziam luta de rua constantemente era o único repertório né que o pessoal tinha assim e 2013 aquilo ali virou o repertório de todo mundo né e também tem que pensar a heterogeneidade eu acho que São Paulo foi um bom exemplo Porto Alegre foi um exemplo também Porto Alegre teve vitória depois né teve a ocupação da Câmara de Vereadores São Paulo colocou o governo do estado e a prefeitura em cheque né eu até me lembro que eu escrevi um textinho sobre isso que mostrava um pouco o quanto a mobilização popular ela jogava por água abaixo esse problema técnico né porque a questão da passagem era sempre técnica não tem uma planilha não dá pra pra não aumentar né 2013 tu bota lá milhares de pessoas em volta da prefeitura os caras apavorados lá dentro o Haddad liga pro governador cara a gente tem que fazer alguma coisa a primeira declaração dele foi não dá pra baixar não deu 5 5 dias não deu uma semana os dois fizeram um depoimento né um pronunciamento de que a passagem ia baixar e aquilo se espalhou pelo Brasil Porto Alegre já tava nesse momento eu nunca me esqueço que aqui em Chapecó eu tava com outros colegas a gente pensou assim cara o Brasil tá começando a pegar fogo o que a gente vai fazer né e a gente cara vamos chamar uma manifestação e a gente foi chamou até deu bastante gente assim só que chegou um momento que a rua virou um palco de protesto né pra todo mundo assim e naquele momento eu acho que era uma galera pedindo coisas muito republicanas assim saúde educação né e me chamava muito a atenção o reflexo que a galera do PT tinha mais institucionalizado que era assim ah não eu não vou pra rua com essa galera cara mas essa é a galera que a gente sempre quis ir pra rua a galera comum cara que trabalha que quer que quer a constituição que quer o SUS né não era uma galera que era revolucionária né com todas as suas contradições né e a direita foi pra rua também foi disputar e eu acho que a gente não prestou atenção nisso né e a eu me lembro que aqui em Chapecó a gente estava a gente acampou aqui em Chapecó por um mês na praça e a gente conseguiu baixar 10 centavos hoje se fala ah era melhor ter aumentado 20 centavos do que ter tido fascismo no Brasil não tem nenhuma relação uma coisa com a outra né as lutas pela redução da tarifa eram antigas né fala eu lembro eu lembro dessa conversa Léo eu acho que tu até escreveu na internet eu acho que essa heterogeneidade né que falou a Isadora do movimento gente gente que estava lá só pela emoção gente que estava por uma pauta e tudo e aí eu me lembro de tu analisando do né aí a gente tem uns militantes de esquerda que acham que na revolução vai ser tudo certinho assim né que nos momentos revolucionários todo mundo está consciente exatamente do que quer né não tem ninguém assim pensando outra coisa o Chile também a coisa foi pra rua é na rua que a política meio que se define nesse contexto de massa né tem a eleição que é um outro momento um outro processo mas na luta mais direta a disputa se dá na rua né e eu nunca me esqueço que aqui em Chapecó a gente acampou a gente estava ali na praça a gente ficou um mês acampado aqui conseguiu conquistar acho que o Brasil muitas cidades conseguiram né a questão da tarifa não tinha nada a ver com a direita a gente estava com uma pauta nada a ver com a direita de esquerda e eu nunca me esqueço o repertório da rua virou tão referência que tinha gente eu nunca me esqueço eu estava em Chapecó à noite estava frio porque era inverno né e teve uma galera vocês não vão nem lembrar disso que tinha uma pirâmide que tinha no Brasil naquele momento de vender VoIP de pacote de telefonia por internet e os caras estavam na rua com faixa porque tinha um fechado a pirâmide e uma galera perdeu dinheiro e era assim nós lá acampado com uns bagulhos cheguevar umas faixas pelo passe livre e tinha uma galera com umas faixas por uma pirâmide sabe a galera viu que a rua era o lugar de protesto e aí eu me lembro que eu ia nas reuniões dessa galera mais institucionalizada e disse assim eu não vou pra rua com essa galera bom cara então eles vão ganhar a rua e de fato aí teve grana de fato esses movimentos Brasil Livre teve vários movimentos de direita que botaram grana pra galera ir pra rua pra disputar a rua e o reflexo da maior parte da esquerda institucionalizada era não vamos ir com esses caras quando é exatamente o que tu falou um processo de ruptura ou de conflito permanente não tem hegemonia tu que tem que disputar a hegemonia quem tem a vontade de transformar aquilo numa determinada coisa tem que disputar e os caras disputaram também então essa é uma questão que eu acho que é importante porque bom saímos das ruas e os caras tomaram a rua ah mas o cara pediu pra baixar a bandeira bom cara segue na rua e uma boa parcela da esquerda continuou na rua só que a narrativa dos caras de fato levou força a gente teve repressão teve a mídia em cima teve o caso lá do repórter que levou um rojão na cabeça e aí morreu e aquilo serviu pra criminalizar mais ainda quem tava na rua tem todo um discurso em torno disso e eu acho que a gente perdeu um pouco o tempo a gente eu digo assim eu me coloco no meio porque eu não é muito fácil fazer a crítica aos outros mas me colocar nesse contexto pensar o quanto era heterogêneo em 2013 no Brasil inteiro foi muito diferente aqui a gente fez uma coisa em São Paulo fizeram outra em Porto Alegre fizeram outra e todo mundo tava meio tentando se conectar e a direita também fez isso tem que reconhecer que os caras fizeram e aí eu concordo com a Isa eles mobilizam elementos que são muito mais do senso comum que são mais fáceis de mobilizar posso aproveitar pra pegar um gancho do Léo enquanto isso então é muito interessante a gente pensar assim por exemplo aqui em Porto Alegre segundo alguns apontamentos foi onde tudo começou porque em São Paulo nas primeiras mobilizações tinha uma faixa olha a gente vai repetir Porto Alegre fazendo referência a Porto Alegre fazendo referência a Porto Alegre então aqui no primeiro momento a gente tinha uma questão que tava na esfera formal do município houve um tensionamento com o movimento o embate e nesse período já tinha assim aula pública chamada no Largo Zumbi com o Chimitão explicando como que a gente pode chegar na tarifa zero ou outras também eixos de hipótese de acesso de uma tarifa inclusiva enfim mas a tarifa zero era enfim acho que tava mais em voga assim e é muito interessante pensar a prefeitura no primeiro momento tensiona e joga pro tribunal de contas e é muito interessante depois de tudo isso depois de toda a campanha da linha editorial da RBS criminalizando criando factóide criando espantalho tudo no final do ano vai usar o Fortunati como boi de piranha e vai fazer uma matéria na zero hora dizendo que sim é possível a gente chegar na tarifa zero né então eu fico pensando né quer dizer aquela coisa né desde que a boeda se liberta do estado no século 16 há um fluxo aí que atropela tudo e que principalmente atinge essa positividade intensa no sentido que captura forças e captura pautas né e aí eu acho que nessa linha muito tênue nessa linha cinza há uma disputa de um cenário indeterminado aqui em Cachoeirinha que eu tava compondo né tava nessa itinerância Porto Alegre Cachoeirinha aqui era frente de lutas pelo transporte público e aqui também houve participação ocupação na Câmara tal né tava junto uma cooperativa que era uma das vans que fazia o transporte municipal que era a ATL né que iniciativa privada querendo ou não e que tava com uma pauta olha a gente foi limado a gente não conseguiu concorrer à licitação veio o conglomerado aí da cidade bus né que hoje é trans bus que é um conglomerado imenso que tem licitação em várias cidades aí né e que impõe a segunda passagem mais cara do país eu acho se eu não me engano né em 2013 essas vans elas estavam propondo da ATL essa cooperativa a passagem a dois reais estavam juntos compondo junto na né então a gente tinha diferentes setores mas assim a comissão de convocatória a discussão que se dava por exemplo lá no Utopia né esse debate que começa a surgir ele tá orbitando dentro do do campo da da esquerda assim né originalmente assim né se a coisa perdeu a mão e quando bom aí eu acho que já é outra discussão mas eu acho que 2013 ele é um efeito de mais de 10 anos de pasmaceira política desgotamento das agendas burocráticas né quando as ruas pediam uma nova forma um novo modelo talvez de democracia mais radical que a representativa né e que pediam uma saída extra institucional por esquerda e o que que as esquerdas fazem as esquerdas institucionais fazem depois de 2013 se institucionalizam mais ainda né a gente tem a judicialização pautas progressistas que passam do judiciário e a gente acha a situação uma maravilha mas as pautas que eram para ferrar o trabalhador também passaram né a gente tem aí o ex-governo de coalizão que governou junto com a cerca do latifúndio que governou junto com uma federação de oligarquias regionais implicadas né a bancada né ruralista implicada com o projeto de ampliação da fronteira agrícola interna passando por cima de territórios dos povos originários quilombolas né então a gente tinha uma discussão eletrônica né e que uma hora aquela panela de pressão ia apitar ia explodir sim mas tinha um elemento progressista porque eu não sei se vocês lembram do pronunciamento da Dilma em rede nacional depois que ocuparam o congresso lá que tem até aquela foto histórica lá né que inclusive é uma foto aí pensando na semiótica do terraplanismo né que o Cris comentou tem uma disputa sobre essa imagem né da esquerda e da direita mas quando a Dilma fez esse pronunciamento eu lembro que tinha alguns eixos bem progressistas né tinha a questão de um plano nacional de transporte público mobilidade urbana né eu nunca me esqueci a gente tinha saído do mato e a gente foi foi comer e tava vendo na TV a Dilma pronunciando a gente pensou assim cara a gente assim a gente eu digo né o povo que tá na rua mobilizou movimentou essa galera porque ela tá em rede nacional dando um pronunciamento e eu me lembro que era plano nacional de mobilidade urbana reforma política e tinha era um um plebiscito pra reforma política né então tinha três eixos ali e cara tu tem um povo na rua meio heterogêneo exigindo coisas bem republicanas tipo SUS educação transporte e os caras simplesmente não dão sequência naquele plano aí o Cris pontou bem os caras dão uma guinada meio à direita ali né e e mesmo assim tomam um golpe na cabeça depois né pois é na cabeça né não a Dilma logo depois da reeleição ela coloca o Levi né ministro da fazenda se empregando pro mercado né troço totalmente absurdo né depois de tudo aquilo porque ela chega e consegue ganhar do AES numa situação ali quase que limite né quase que não passando e logo em seguida anuncia aquilo sacramentando o golpe aí depois ficou difícil né imaginar que alguém vai se mobilizar quando tudo também acaba traindo né Galera eu queria perguntar pra vocês uma pergunta que eu sempre vejo assim gente da esquerda fazer na internet onde que tá o povo dos 20 centavos que não faz nada você saberia me dizer isso tô olhando pra eles tô brincando não a gente tá tão fazendo colapso do cash posso arriscar um palpite posso arriscar uma a minha pista vai lá claro vai lá vai lá então é como a gente tava comentando quando a Isa caiu era o justamente que 2013 acabou se tornando a partir de uma pauta bem específica pro ex-territorial urbano pra mobilidade que tava que era concomitante também com um ano que se disputava uma concepção de espaço público que a gente tinha movimento de defesa da alegria o próprio comitê popular da copa enfim um guarda-chuva onde tinha toda uma capilaridade de pautas que se dilataram diante desse mal-estar justamente com essa esvaziamento das agendas burocráticas né então assim quer dizer houve esse tsunami que vira uma página histórica né e que encontra né eco multitudinário na rua e onde tá esse pessoal eu acho que cabe perguntar onde está as estruturas orgânicas as bases os movimentos pra regimentar esse pessoal que foi pra rua eu acho que essa é a pergunta primal né cadê o movimento né na base dentro da base pra receber esse pessoal talvez esse trabalhador indignado que foi debutar na rua aos 40 e poucos anos né e e olha houve desdobramento em 2014 a gente teve olha cabe dizer a greve dos metroviários a greve dos rodoviários a gente participou do processo aqui em Porto Alegre que foi dramático né então assim todas as lutas então que sucederam o Rafa fez rádio comunitária comigo né a gente discutiu questão enfim ele do bloco pela educação depois a questão da relação da Elbit Israel Urgzi enfim né teve desdobramentos agora claro o que que chama mais atenção é a ação direta e que hoje não só aqui no Brasil porque a esquerda quando teve oportunidade de partir pra uma linha mais radicalizada que a agenda burocrática que a democracia representativa ela opta justamente por vestir mais cueca de seda ainda né e fazer política de gabinete quem que parte pra ação direta quem que canaliza a revolta que vai cooptar a revolta a gente iniciar a revolta é a direita a direita parte com a linha de ação direta não só que no Brasil a gente tem na Itália o bloco estudantesco cooptou estratégias de esquerda né mútuo sociali que tem a luta por habitação desde que seja pra italianos puros né do casa pound né os próprios manifestantes lá apoiadores de trump que invadiram o congresso nos Estados Unidos o canon né a gente tem o leganord que concorreu ao governo na figura do o 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 pra o o o o a gente tem uma articulação que parte pra um pro outro campo né de discussão que a gente pode ah aqui também uma brecha aberta pra esse debate que não se esgota que é justamente a governamentalidade algorítmica tecnropolítica né o panóptico que vai sair da anatomopolitica que vai pra pra onde a direita se movimenta em nada de braçada, que é nas redes sociais, né, então antes de chegar, cadê aquele pessoal de 2020 cadê os espaços de acolhimento daquela revolta porque que tinha o viravoto e era tão intenso, né, o pessoal senta aqui, come um bolo de milho comigo toma um café passado que eu vou reverter a crença do peão aqui nesse governo aí, fascista tinha o viravoto mas não tinha o trabalho vem cá, vamos discutir a reforma da previdência, traz tua carteira de trabalho aqui, vou fazer um cálculo, quanto tempo tem pra tu te aposentar, vamos reverter a crença do peão, dessa agenda que não surge pro Bolsonaro, aliás a PEC do fim do mundo começou a ser gestada lá atrás, né, enfim cadê esse espaço de protagonismo na base aí é que tá a pergunta, né e só pra citar aí mais uma situação que é e a esquerda aí que tava um pouco mais organizada, né, eu tava, por exemplo, quando o Lula tava preso e tava sendo votado ele em reforma não se organizaram pra ir pra Brasília ou fazer um grande ato, se organizaram pra ir na porta da Polícia Federal comemorar o aniversário do Lula pra isso, foi uma organização massiva sabe, e quando o Lula sai da prisão, ele fica uns 15 minutos dá um discurso e vai embora, sabe, e aquele povo que ficou ali meses, é, por ele ali em vigília fica praticamente desalentado mas continua fiel ao seu Messias, né então é como você falou aí bem falado, Cristiano, que é a pergunta que tem que mudar e outra que quem pergunta onde está aquela galera dos 20 centavos tá terceirizando a luta, ela não se olha como protagonista de uma mudança que ela também faz parte onde que ela está se ela não estava nem os 20 centavos bom, agora ela pode estar em algum lugar mas aí vem aqui a pergunta que você fez quais são esses espaços de acolhimento onde vamos nos organizar olha, eu acho que não, eu concordo um pouco com o que vinha falando a Isa e também o Cris não há espaço, né muitas vezes a esquerda também agora essa institucional, né se esforça no sentido de reivindicar apoio pra que o pessoal faça uma frente ampla contra o fascismo mas continua de alguma maneira também reivindicando uma espécie de vanguarda, né nunca abrindo espaço que é o caso que tem o próprio Lula agora enfim é importante esse movimento todo é importante que confronte o governo do Bolsonaro mas abre espaço também pra que outras pessoas consigam falar o personalismo continua de alguma maneira dentro dessa esquerda mais institucionalizada agora que o Leandro falou isso aí eu me lembrei de um ponto porque esse povo dessa linha dessa esquerda institucional parece que não captou mesmo a mensagem né de 2013 e em 2013 se tu pensar ele vinha numa onda mundial teve aqueles atos na Espanha dos indignados no Chile mesmo agora as pessoas só veem o Chile agora mas o Chile já está assim desde 2011 que eu me lembro dos atos lá pela educação Turquia Turquia comitante então sim a gente estava numa onda mundial a gente estava dentro da a galera falava o Brasil virou a Turquia né a mistura do Brasil com o Egito lembra que tinha esse par primavera árabe né então a gente estava dentro dessa onda e não né parece que não foi entendido isso pois é essa é uma questão que pensar não pensar o contexto assim como hoje a direita tem que ser pensada em contexto mundial aqueles protestos também eram internacionalizados né tinha reflexos aqui no país né e o quanto a gente fez uma leitura muito rápida né de quem estava no poder ok eu acho que quem está lá tem que se manter né mas o fez uma leitura muito equivocada eu acho que permanece com essa leitura de uma muito simplista né e porque a pergunta que tu fez né onde é que está as pessoas o grosso né o núcleo né sem individualizar a questão mas eu acho que essa galera sempre esteve na rua sempre foi a galera que esteve na rua né a galera que usou esse repertório aí de de mobilização desde sempre né mas aí eu queria até perguntar pra Isa né Isa se tu te considera né um pouco filha né usando o exemplo do teu filho do teu livro né um pouco filha de 2013 também porque a impressionante é a quantidade de pessoas que naquele momento tomou uma uma postura política mais ativa assim quer dizer se considerou parte do problema né então eu queria te perguntar isso até se 2013 como é que tu considera se tu considera 2013 um momento que tu te tornou filha desse contexto político também né se tu te vê assim né sim pra mim foi porque foi era uma pesquisa que foi muito marcante pra mim porque eu acabei me envolvendo com aquilo que eu tava estudando não só pelo fato de contar a história mas todas as teorias que eu acabei conhecendo ali da anarquia né então fui pras bases da anarquia comecei a estudar aqueles autores base e eram coisas que antes eu não conhecia não tinha estudado ainda né e até fiquei me questionando nossa né só agora que eu fui conhecer mas tudo aquilo foi o marco pra mim então eu acho que eu que considero sim 2013 foi parte de uma mudança bem forte na minha vida de opiniões políticas que eu passei a carregar depois de 2013 eu acredito que não só eu passei por isso mas muitas outras pessoas com quem eu dialoguei eu lembro que no Ocupa Al que tinha uma galera que falava um dos guris me disse alguma coisa assim que era ah hoje eu percebo que só ficar vendo futebol não é só por aí não é só ver futebol tem que fazer algo a mais sabe no sentido de que ele tinha uma vida que antes não era politizada que ele só gostava de focar nos prazeres dele mas hoje ele vê que era além disso que pra ele ter os prazeres dele ele tinha que estar lutando também por um um governo que garanta esses prazeres pra todos pra todo mundo então foi sim pra mim teve um marco muito importante pra mim na minha vida né 2013 eu acho que pra muitas pessoas também aconteceu isso né e até por isso que eu comentei antes né que no dia que eu apresentei meu livro no congresso eu fui questionada né enquanto jornalista né se eu não tinha deixado então a quem né a desejar mas aí deixei bem claro que é um fato real é uma história real mas ela tem sim um lado ela tem um viés e ela tem uma história específica que foi contada e é isso e a Isa falou agora ocupa Alckmin eu lembrei que também teve ocupa Wall Street né nos Estados Unidos que foi quando se popularizou a máscara do V né assim porque usaram muito lá e aí aqui a máscara do V rodou as manifestações pelo mundo e caiu no Brasil com a direita abraçando também aquela simbologia né então hoje tu tem umas pessoas assim com a camisa do Bolsonaro e com a máscara do V outra deturpação que aconteceu pois é isso é uma coisa que vai acontecer né ainda mais num contexto hiper conectado né eu não sei o que as pessoas esperavam assim eu me lembro que pra mim marcou 2013 no sentido assim eu achava que a minha geração não ia viver nada assim né tipo não ia ter nada né um arasmo ali tu faz um trabalhinho não enxerga muito resultado aí daqui a pouco veio 2013 eu disse cara pô que loucura né vamos lá né e mas eu não sei o que as pessoas esperavam assim uma mudança de conjuntura brusca assim elas esperavam sei lá que todo mundo ia sair de boina com a camisa do Che Guevara eu não sei o que elas estavam esperando assim porque eu me lembro que aqui em Chapecó uma manifestação que nós chamamos que nós eu disse assim eu e os colegas a gente tava meio vamos fazer alguma coisa vamos botar no Facebook uma manifestação vamos ver se aparece alguém e apareceu uma galera e tinha um pessoal de escola particular nesse dia uma escola a Lisa deve conhecer do exponencial que é bem próximo aqui do centro da cidade o pessoal saiu ali do terceirão sei lá da noite com os cartazinhos escola padrão FIFA sei lá o que e aí uma galera ah esses playboys essa galera aí eu disse cara pô mas que bom que eles estão aqui né que bom que eles estão pedindo educação pública saúde pública né então assim era uma contradição que eu acho que era uma contradição deles não nossa né não era uma contradição nossa e só que o pessoal tava esperando uma coisa muito idealizada assim muito que que isso ah eu me desconcentrei com esse com esse modo aqui o pessoal tava esperando uma coisa idealizada assim e e essa coisa nunca vai vir cara não vai vir assim e bom beleza a gente não aceita não conseguiu lidar com essa diversidade e agora a gente tá lidando com o fascismo né talvez é isso que a gente tava querendo no fato de fato isso eu sempre falo a pureza revolucionária né de um colega meu que você sabe tu fala sempre em nós né quando eu escrevo assim as minhas bobagens no facebook eu disse cara porque falar em nós é me colocar no problema então eu tirando meu corpo do problema porque eu falo dos outros aí é vocês mas nós talvez era isso que a gente estivesse esperando né disputar com o fascismo bom agora a coisa tá bem marcada né vamos pra luta né eu acho que teve uma galera que queria a revolução que imaginou que aquilo pudesse ser o princípio que levaria pra revolução mas quando começou a própria ação direta já não conseguiu aguentar o peso de imaginar o que seria uma revolução né ela não quebra uma vidraça né ela é muito mais forte então acho que o pessoal se assustou um pouquinho da imagem também que teve só que essa imagem assim desse jeito desconcentra realmente pra caralho eu fico meio sem entender o que tá acontecendo pra quem tá nos escutando não tá entendendo alguém mudou o modo ali do Skype e a gente foi paratrando uma escada eu acho que eu aquilo que tava meio travado pra mim e aí eu fui tentando mexer pra ver assim olha eu adorei porque ficou assim uma coisa tipo uma água ateniense eu que sou da filosofia tô me sentindo assim no retorno nos antigos mas Rafa tu tinha comentado essa questão assim desse hibridismo como é que pega a máscara do personagem do Alan Moore e vai conjugar ela com o Bolsonaro enfim mas é isso a gente tá vivendo a era da difusão sígnica em estágio viral e aí dentro desse contexto há uma disputa né e uma reapropriação né um esvaziamento semântico né a gente tem por exemplo naquele exemplo que eu tava trazendo da Itália do Casapound que eles revendicam bom o Erza Pound que era um poeta fatista né a imagem do próprio Dutti o Mussolini mas eles reivindicam também como figuras umas personalidades do anti-imperialismo ou que eles entendem como globalismo o Tchê o Ernesto né e o Chaves né então assim há uma captura né quer dizer o Lemonov lá junto com o Dugin né tinha criado o Nacional Bolchevismo né que misturava isso com aquilo né quer dizer Nacional Socialismo com Bolchevismo enfim e a gente tem desdobramentos aí a nova resistência é fundamentalmente isso com a teoria política ó vamos conjugar isso com aquilo é preciso ter imaginação né Gurizada estamos indo para as nossas conclusões quanto tempo temos aí acho que já já fomos um tempo bom mas tá boa a conversa acho que vamos não tá boa a gente mais uma rodada e a gente caminha para o final né tá então Gurizada vamos fazendo nossas conclusões aí alguém gostaria de começar acho que a Isa né poderia trazer para ela trazer para nós as conclusões pois é concluir né nunca dá para concluir de fato as coisas mas a conversa foi muito boa quero agradecer aí o convite o papo que a gente teve aqui né eu acho que essa conversa toda mostrou que 2013 não foi entendida ou simplesmente foi usada como uma grande desculpa para outras coisas que vieram depois houve um pouco de preguiça para se entender mas apenas serviu também para denunciar um pouquinho que a a esquerda institucionalizada ela precisa rever um pouquinho a maneira como ela tem agido enfim a luta segue vacina para todos todas todes e viremos jacaré em breve eu acho que esse é o desejo eu quero que todo mundo aí na próxima esteja de jacarazinho eu queria agradecer então a presença da Isa por estar nos proporcionando esse debate ao trabalho dela ao empenho publicar no Brasil é uma tarefa vou dizer Hercúlia então vou dizer de Cassandra vamos dizer assim enfim ao colapso cast o colapso da família brasileira que na próxima edição vamos estar trazendo muitos prêmios e que fique como lição de casa realmente para o conjunto da esquerda pensar assim olha vem cá 2013 ele não foi produto de uma crise de uma paralisia do imaginário da esquerda o maior cancelamento do próprio futuro de horizonte o horizonte de aprofundar um programa um projeto que transicione para uma outra coisa para um mundo que ele era minimamente em conta a humanidade dos seres então acho que fica essa lição de casa e por aqui me despeço então queria agradecer a Isa parabenizar pelo livro muito interessante mesmo divulgar também que as pessoas acessem passar o link para acessar o livro e também acabar tentando colocar isso aí ainda mais neste momento que se fala agora olha a gente tem que combater o fascismo Bolsonaro tudo mais mas em que medida vai se dar espaço para que as pessoas realmente coloquem as suas pautas também e não se tente de novo institucionalizar esse movimento porque esse papo de frente ampla pode parecer muito bonito mas ele funciona até ali todo mundo tem as suas pautas enfim acho que é bom refletir o que aconteceu lá para não cair na mesma e daqui um pouco descriminalizar um movimento que tem base popular bom eu vou me despedindo também agradecer a Isa eu conheci a Isa em 2013 inclusive eu conheci ela pela internet em 2013 ela acabou colando aqui em Chapecó também não era Black Block no caso não eu estava ali mais na contingência ali do backstage na verdade agora eu vou revelar que o personagem do meu livro na verdade é o Léo eu acho que o preto lhe cairia bem Léo o preto sempre ajuda mas eu acho que agradecer a Isa a Isa é uma baita jornalista ela tem um trabalho assim quando ela trabalhou aqui em Chapecó a diferença nos jornais era muito explícita a diferença de qualidade até esse dia eu comentei que aqui os jornais eles desinformam tu entra numa matéria e tem dois parágrafos tu sai mais confuso do que jornais regionais e quando a Isa estava aqui ela fazia a matéria de capa a matéria longa a Isa tem uma coisa de repórter de investigar e de ir atrás que é muito próxima do ofício do antropólogo é uma coisa muito etnográfica então agradecer a ela parabenizar pelo trabalho pela pessoa que ela é pela jornalista que ela é enfim o programa foi bom acho que tem que fazer uma segunda edição desse programa porque não está tem muita coisa ainda na garganta para falar de 2013 e aí me despeço e fica esse spoiler de que teremos concurso cultural temos um livro muito bom para sorteio e tem um livro que tem até a ver com a conjuntura internacional me despeço então agradeço o pessoal que participou o Cris Leandro Rafael a Isa até o programa número 9 não número 10 esse é o programa até o 10 eu só quero dizer ainda para todo mundo que está escutando o podcast que se você ver pinto e piroca em todas as coisas procure um psiquiatra alguma coisa não está bem é isso aí o assunto não acaba não se esgota nunca eu queria agradecer a todos vocês por esses momentos que tivemos muito gratificantes e queria fechar com um recado para os jovens capitalistas que se vocês acordarem cedo serem pontuais assíduos no trabalho e trabalharem duro o patrão de vocês vai ficar cada vez mais rico então abraço para todo mundo e até a próxima semana tchau tchau